Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse um pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu? Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? Eu ainda sou o filho nem nasceu Eu ainda sou o filho nem nasceu Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Eu quero ouvir Eu ainda sou o filho nem nasceu Eu ainda sou o filho nem nasceu Eu ainda sou o filho nem nasceu Se sou eu ainda jovem E no passado se bate de tudo Se hoje eu canto essa canção Se eu canto a minha vida depois Canta depois Canta depois Canta depois